e fala pessoal tudo bem com vocês como vocês estão tudo bem então eu tô bem graças a Deus então é isso aí gente eu quero fazer aqui esse vídeo com você gente bem rápido né não vou deixar o vídeo muito grande é que ele está aqui gente é pedindo aí um apoio de vocês também tá explicando alguma coisa né falando sobre alguma coisa sobre vídeo conteúdo criação de conteúdo explicar uma coisa né gente falando sobre os shorts né então peço a vocês aí que fica até o final desse vídeo gente muita coisa boa é fica até o final desse vídeo aí deixa o joinha de vocês e não se esqueça desse joinha gente esse joinha ele vale ouro para gente aqui ajuda bastante compartilha esse vídeo com teus amigos familiares ative o sininho de notificações aí para você não perder nenhum conteúdo deste canal gente ative aí se inscreva no canal você que não é inscrito seja muito bem-vindo se inscreva no canal que Deus abençoe embora para o vídeo e fala pessoal tudo bem com você gente como vocês estão tudo aí na luta né na correria é isso aí pessoal a gente não podemos parar temos que continuar lutando aí né é em prol dos nossos objetivos aí nossos sonhos né gente eu eu quero dizer a vocês assim gente que não é fácil sabe a vida de uma pessoa que é um criador de conteúdo né a gente aí que tem um canal e no youtube né tanto eu como você que já monetizou o seu canal já tá com o canal monetizado aí a gente tem que lutar a gente sabe lutar bastante não é fácil muitas vezes eu 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 tenho que dizer isso para vocês que muitas vezes é eu creio que não só eu mas muita gente é desanima sabe é desanima não no no motivo assim de ah eu não quero fazer mais nada eu quero largar a mão distal não porque muitas vezes gente a gente faz um conteúdo conteúdo um conteúdo aqui para gente da mundo trabalho sabe não é simplesmente a gente fazer um vídeo né a gente faz aquele vídeo ali normal dos cinco minutos seis oito minutos né aí a gente pega esse vídeo e simplesmente jogar lá no aqui na plataforma né não é simplesmente assim né gente tem gente que já tá bem ali é alicerçado já né com o canal já tá bem alicerçado né eles já vai aí sem edição mesmo já de que fizer já joga lá e tal mas a gente que tá começando ali né nessa carreira na plataforma né é a gente tem que fazer isso um processo que é bem difícil né a gente tem que fazer um vídeo a gente tem que fazer aquela edição a gente sabe também que tem isso também né que a gente tem que fazer uma capa para o vídeo né é não sei se é também meio que eles falar uma capa do vídeo ali que ela miniatura ali né a gente faz aquela capa do vídeo né aquele todo aquele processo todo aquele trabalho a gente faz tudo bonitinho com tanto carinho né a gente coloca lá no vídeo referente aquele assunto que a gente está fazendo ali do vídeo né e a gente coloca ali é várias coisas né que a gente faz nas edições dos vídeos né então não é fácil gente sabe tanto eu como você sabe que não é fácil né muita gente aí é hoje eu tava vendo o canal da minha amiga aí é esqueci o nome dela é esqueci o nome dela gente então ela fez ali a rotina dela ali do dia é o que ela come no dia tudo que ela come no dia né aí tipo ela fez aquele processo todo ali no dia eu creio né ela fez todo aquele processo para ela chegar bem até a noite por exemplo né que ela foi jantar né e aí ela vai fazer todo aquela aquele trabalho e colocar no canal aí de repente pessoa coloca com todo aquele trabalho né e com carinho que ele fez aquele vídeo lá ele vai lá ver chega lá pouca gente visualiza não vê o vídeo todo é porque o youtube ele mostra a gente né maioria do tempo que as pessoas passam vendo o vídeo da gente então é não é fácil sabe gente a gente a gente tem que acostumar com isso né a gente tem que saber que ninguém é obrigado a gostar do que a gente faz né ninguém né mas é eu penso assim comigo né por exemplo eu eu vou no no cantinho de alguém lá e eu olho lá o trabalho eu deixo lá o vídeo rodando lá e eu sempre comento nos vídeos é às vezes tem alguma coisa assim que eu não entendo eu sou sincero gente sabe eu sou sincero de falar às vezes uma coisa que eu não entendo sobre aquilo eu vejo aquele vídeo lá né que ele trabalha que está fazendo aquilo lá e às vezes eu não comento né eu não comento às vezes mas eu vejo todo o vídeo lá e eu deixo o like certinho lá né eu assisto tudo ali e muitas vezes eu comendo sim né às vezes eu não entendo mas eu falo muito legal tudo bom a gente fala entendeu a gente tem que interagir né mas a gente tem que é principalmente né gente é assistir ali os anúncios passam nos vídeos porque os anúncios gente é que ajuda a gente bastante ele sabe os anúncios é que vai fazer a gente gerar receita ali no vídeo né então é isso aí então peço a vocês aí pessoal que essa força aí nos canais é nos amigos aí vai ajudando um ao outro aí gente sabe eu vou sincero falar porque sim gente eu eu tenho é meu celular né eu tenho meu celular é a minha esposa tem um dela entendeu e e as minhas filhas tem um celular em cima delas lá que ela fica dando desenho né então a gente vai rodando aí que a gente pode a gente sabe que muitas das vezes também muita gente não tem condição né é nesse período agora eu tô aqui na casa da minha mãe né é na chácara né e eu tô até sem serviço ainda né não estou trabalhando e não é fácil a gente sabe que não é fácil né gente tipo pai de família né ficar aí né muito tempo é parado de serviço e tal não é fácil gente mas Deus ele sabe de tudo né Deus ele conhece nosso interior né muitas vezes é as pessoas podem olhar pode falar julgar mas só Deus sabe que a gente passa né só Deus sabe que eu passo que você passa né mas vamos em frente né gente vamos lutar nunca vamos desistir nossos sonhos vamos seguir em frente porque se a gente não lutar se a gente não batalhar é a gente não sabe né o que a gente pode alcançar não sabe se a gente vai vencer né a gente tem que lutar porque aquele que luta ele vai vencer mesmo que ele cair ele vai levantar mas ele vai conseguir vencer entendeu então não vamos desistir vamos continuar firme aí e vamos aí né dar essa força aí igual tô falando para vocês né nos vídeos dos colegas né todos os amigos aí nos anúncios né rodando aí todos os vídeos e é isso aí pessoal interagindo né então que Deus abençoe vocês aí e aí precisando gente você já sabe né precisando a gente tá aí né ajudar a todos os amigos e também né gente é um vídeo também para fazer também né a gente sabe que para fazer um vídeo né tem vários processos como esses que eu falei também e aí vai na parte do título do vídeo né tem um título do vídeo que a gente está fazendo ali a gente tem que colocar um título né que muitas vezes a gente possa violar né as diretrizes da plataforma né do youtube aí eles não aceita né aí por exemplo se o caso o canal é monetizado aí vai acontecer igual aconteceu comigo esses dias né eu já fiz um vídeo assim e aquele cifrãozinho ele fica lá amarelinho lá né aí não vai a gente tem que pegar e e ver o que tá acontecendo lá né a gente vai dar uma olhada no título a gente vai dar uma olhada na descrição do vídeo na nas tags também né vai também a gente tem que olhar se não tem alguma coisa errada ali que a gente colocou né eu coloquei lá alguma palavra que não não poderia tipo essa palavra errada né assim e não tava dando certo aí eu tive que é eu não tirei o vídeo mas eu fui lá editar tudo de novo lá fazer refazer ali a o título alguma coisa assim mudei tudo ali e e lá embaixo também né gente lá embaixo no edição embaixo já na no próprio edição lá do youtube lá embaixo tem lá mais coisas depois das tags tem é como que eu posso dizer para vocês tipo aquilo que a pessoa tá procurando lá né tipo comédia música entretenimento tal essas coisas assim tem lá embaixo aí vocês podem ver lá né com certeza você já sabe né então tem muito isso aí também entendeu aí eu fui verificando isso e fui acertando né então não é fácil tudo isso aí gera um trabalho que não é fácil também né a gente também sabe que é alguém às vezes vai olhar lá o seu vídeo né ele entra lá no teu canal e clica no teu vídeo para assistir ali de repente ele só clica no vídeo já vai lá dá aquele like vai lá já comenta rapidinho ali talvez nem sabe sobre o que tá acontecendo lá no canal no vídeo ali ele vai já pula para outro né gente aí isso aí não vale né o youtube ele não é e não aceita né é pode talvez ali não vai ter aquela retenção que o vídeo tem né a pessoa tem que entrar ali ele vai ter que ver o vídeo né talvez não é obrigado a ver o vídeo todo mas ele vai ter que ver o vídeo até um ponto que ele vai entender sobre o que tá se tratando no vídeo né ele vai ter que entender o que tem no vídeo ali a gente vai ter que ver um vídeo ali de alguém o que tá fazendo ali o que tá falando a gente tem que ver o vídeo ali praticamente todo para a gente entender o que tá falando no vídeo aí a gente vai lá e fala olha que legal deixa o like lá comenta nossa que legal tal entendeu a gente comenta ali sobre o que tá falando no vídeo né gente e então é assim que tem que ser entendeu gente é pode ser que tem alguém que talvez ali não concorde comigo né tudo bem é aí a sua opinião ou se eu pensar mas eu penso assim entendeu que a pessoa tipo vou pensar de mim entendeu eu vou pensar de mim eu vou ver um vídeo de alguém eu vou assistir o conteúdo assim como eu faço né eu fico ali eu deixo o vídeo rodando ali eu tô ouvindo né que a gente tem que ouvir o que tá falando no vídeo né e tipo assim é sem ser no caso assim gente é por exemplo às vezes alguém vai pegar a playlist de alguém aí vai deixar a playlist rodando lá entendeu aí já é outra coisa né é a playlist talvez passar tudo ali vai direto entendeu aí ele vai simplesmente deixar suas visualizações lá rodando e beleza mas quando a pessoa vai escrever um vídeo lá de alguém um vídeo aí vai assistir o vídeo ele vai deixar o like ele vai comentar sobre o que tá falando no vídeo né aí beleza aí já outra história né então gente é eu penso assim iluminação ambiente ali entendeu é é um grande diferencial também entendeu eu penso assim também que a iluminação né a claridade né a visibilidade o ambiente o ambiente também faz parte né desse é meio aí de criação de conteúdo entendeu aí tem também gente o vídeo shorts né que agora a gente sabe que vai ser monetizado né já muita gente fala que tá valendo mas eu a eu creio que não tá valendo ainda né é a partir do dia primeiro de fevereiro agora né que vai ser vai fazer isso tá valendo já entendeu os vídeos shorts aí para quem ativou aí né se você não ativou ainda é essa monetização lá no teu canal que o youtube ele mandou para muitas pessoas né para mim para muita gente já tá monetizado o canal se você ainda não recebeu isso corra lá no teu canal lá vê lá e no teu e-mail corre atrás aí para você ver entendeu e a partir do dia primeiro de fevereiro já vai começar a valer já todo mundo já vai começar a ganhar e correr atrás gente de criatividade muita coisa muita coisa mesmo para fazer esses vídeos shorts aí né e eu não sei se meus vídeos tá bom short eu não sei sabe mas eu vou correr atrás para melhorar a cada dia mais entendeu e também isso aí gente a gente viu lá né eu vi lá uma explicação do criadores para conteúdo lá né do rapaz lá funcionando dele e ele explica tudo lá entendeu como essa porcentagem uma coisa que ele fez lá né mais ou menos assim entendeu lá no youtube tem lá também nas diretrizes lá tem escrito também né sobre essa monetização dos shorts e então é isso aí gente um vídeo short ele tem que ser igual o lado daquelas outras plataformas que eu vou falar o nome né ele tem que ficar assim né um celular tem que ficar sem pé aí você faz o vídeo shorts né porque os vídeos shorts tem que ser no sentido vertical aí você vai fazer o vídeo entendeu gravar teu vídeo teu vídeo não pode ter mais de um minuto gente se possível é 58 57 58 no máximo entendeu porque pode acontecer alguma coisa dele passar e depois não valendo entendeu e eu creio que muita gente sabe né gente muita gente sabe disso mas colocar lá no final lá do título do título do seu vídeo shorts você coloca lá asterisco shorts entendeu não pode esquecer às vezes você sabe mas às vezes esquece né então tem que pôr isso aí que eu creio que muita gente não sabe né com certeza muita gente ainda não sabe disso aí ou também você pode fazer um vídeo aí da sua preferência 20 segundos 15 segundos 30 segundos tanto faz a única coisa que não pode passar é de um minuto no máximo 58 segundos entendeu então é isso aí pessoal espero ter ajudado vocês alguma coisa e se tiver alguma coisa vocês talvez não entenderam que vocês precisam de algum esclarecimento deixe nos comentários aí entendeu pode deixar nos comentários aí que eu irei responder vocês e se tiver alguma coisa vocês queiram me corrigir também pode me corrigir não tem problema entendeu gente desde que seja de que seja comentários assim criativo entendeu é pode me corrigir a não tal coisa não é sim tal tal tudo bem eu aceito entendeu gente o que eu quero aqui também é aprender também aprender também porque eu quero aprender também eu não sei qual não quero só explicar eu quero aprender também entendeu então é isso aí gente que Deus abençoe obrigado a vocês aí né por estar nesse vídeo aí não se esqueça do joguinho de vocês deixa o like de vocês nesse vídeo certo gente compartilha esse vídeo aí com teus amigos e familiares compartilha aí ative o sininho das notificações aí para você que não é inscrito no canal você que tá pela primeira vez seja muito bem-vindo ao canal bem seja muito bem-vindo então deixa o teu lar e compartilhe esse vídeo e ative todos os lindas notificações pessoal valeu até o próximo vídeo pessoal tchau